Eu não vou embora, eu não vou embora E pronto, mesmo vocês estando cansada Não tem o que fazer Eu gosto dos filtros da Yasmin Brunet É... Passei esse hidratante aqui, ó Que eu amo, sou apaixonada por ele E agora eu venho com o meu... Meu produto do solar O queridinho Que inclusive... Está acabando Eu esqueci o meu ácido Na casa da minha mãe Falei com ela agora Perguntando se eu tinha deixado na geladeira Ela falou que ficou lá Eu vou ter que improvisar uma aqui Porque esse é manipulado Eu venho aqui e espalho Oh, gente Meu Deus do céu Não estou conseguindo gravar para vocês Eu gravo em um... Eu já comprei todas as nuvens possíveis E meu celular está bem cheio Bem cheio Não sei o que eu faço Não sei Vou comer porque eu estou com fome Já estou apagando um monte de coisa no meu celular Comprei esse pincel aqui, ó Na loja que vende coisas só do Japão Para usar com o meu blush Gostei dele Ele é bem fofinho Foi beijado É... Não sei se eu treino De cabelo molhado Vocês acham? Se eu for para a academia Primeiro eu vou comer, viu, gente? Que eu estou com fome Não faço nada De treino sem comer nada Porque... Estou indo almoçar Esse horário Olha isso Eu não almocei Hoje eu não tomei café da manhã Porque... Eu tinha reunião chamada de vídeo logo cedo Aí eu venho e vi o café da manhã Eu ainda não fui em uma balada, gente Eu saí de um confinamento de três meses Estou mutuada, caótica E ainda não fui em uma balada Isso é uma injustiça Eu ainda não tenho um beijo de boca E aí E aí E aí E aí E aí